Quando se pensa em frutas vermelhas, a listinha não é pequena. Morango, cereja, mitilo, framboesa e amora que agora está na safra, né? E também podemos considerar aí também um açaí. Além de serem bonitas por fora, são ricas em proteínas. Elas possuem nutrientes poderosos que previnem uma simples gripe a um câncer. Elas contêm bastante antocianinas, que são um tipo de antioxidante. Elas são muito ricas também em vitamina C. Então, essa função vai agir bastante na prevenção de doenças cardiovasculares. Elas melhoram a função cerebral, concentração. A amora, inclusive, ela é bastante rica numa substância que é chamada ácido elágico. que ele atua prevenindo, na verdade, o ácido elágico, ele tem a função de inibir células cancerígenas. E o melhor, podem ser consumidas por todos e aplicadas em várias receitas, como um suquinho, salada de frutas, geleias, entre outros. São frutinhas adocicadas, né? Embora tenham teor de carboidrato baixo, então elas são bastante aliadas nas dietas, e até de emagrecimento, pode ser usada em sucos, né? Na verdade, de preferência, que a gente sempre use as frutas in natura, para evitar o mínimo de perdas possível. São caibens, saladas, e as pessoas também fazem muita geleia. Mas só tomar um cuidado com a questão de açúcar, né? Então, se puder fazer a geleia usando só a doçura das frutas, seria mais importante. E claro, basta a temperatura subir, que o consumo de frutas e verduras aumenta. E o campeão de vendas entre as frutas vermelhas é o morango. Tem várias frutas vermelhas de época, nós temos aí a framboesa, temos a amora, temos o mirtilo, mas a campeã de venda que é mais procurada é o morango, né? Aqui o morango tem várias opções, praticamente todo mundo conhece, é uma fruta que todo mundo conhece, então o que mais é vendido no momento é o morango, né? Uma opção que jamais pode faltar à mesa. Como morango, amora, framboesa. Eu gosto muito da amora, que tem bastante a de almoro e as faceleias. Com esse clima todo de calor, nada melhor do que se refugiar debaixo da sombra de uma árvore. E o melhor ainda, poder desfrutar de uma amora in natura. Apesar do comércio, o que todo mundo prefere é ter acesso a elas desta maneira. Em árvore, bem fresquinha, gostosa, uma delícia. Bom em árvore, mais fácil.